Olá, família! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sou a professora Kelly, do Instituto Anjo Solidário, da Crest C e Ciranda Cirandinha, do Agrupamento Bersário 2C. Crianças, hoje a professora trouxe três vivências, tá bom? E são músicas já conhecidas que a gente canta lá no nosso cotidiano, crianças. E a primeira delas é da borboleta. Olha a borboleta aqui, crianças. Olha que borboleta bonita, né? Olha as asas dela, a rosa, tem as bolinhas, né? Olha que linda a borboleta. Vocês já viram a borboleta de verdade? As borboletas são tão bonitas, né, crianças? E hoje a professora vai cantar a música da borboleta para a gente relembrar lá na nossa rotina que a gente sempre cantava a música da borboletinha. E hoje a professora vai cantar para a gente também relembrar. Tá bom, crianças? Vamos lá, então? Borboletinha está na cozinha fazendo chocolate para a madrinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Amanhã te dou uma flor com carinho, muito amor Vamos cantar mais uma vez? Borboletinha está na cozinha Borboletinha está na cozinha fazendo chocolate para a madrinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Amanhã te dou uma flor com carinho e muito amor Legal, né, crianças? E agora a professora vai cantar uma outra música Tá bom? Do elefante Olha que elefante bonito Olha o tamanho da tromba dele, crianças É grande, né? Esse elefante aqui, ele é cinza Mas também tem elefante marrom, crianças Tá bom? Vocês já viram elefante? Tem elefante no zoológico, né, crianças? E eles são bem grandes, né? E quando eles sugam a água Eles soltam a água pela tromba deles, né, crianças? Olha que tromba bonita, grande Olha o tamanho das orelhas, né, do elefante Que grande, né, crianças? E esse elefante, ele é tão fofinho Tão bonito E agora a professora vai cantar a música dele Aqui com vocês, tá bom? E eu vou cantar a música umas duas vezes Para vocês também memorizarem na cabecinha de vocês, tá bom? Vamos lá, então Ela é assim, ó O elefante queria voar A mosca disse Você vai cair O elefante teimoso voou Voou, voou, voou e caiu Tchibum! Que elefante teimoso! Ele queria voar Mas a mosca falou assim pra ele Você não voa E se você tentar voar Você vai cair Mas ele teimou Ou com a mosca? Vamos cantar mais uma vez, ó O elefante queria voar A mosca disse Você vai cair O elefante teimoso voou Voou, voou, voou e caiu Tchibum! Tchibum, coitado do elefante Ele teimou tanto achando que saberia voar Mas ele não voa E ele acabou caindo, né, crianças? Que elefante teimoso! Mas ele é muito fofo Vocês gostaram dessa música? Ela é bem curtinha e bem fácil de se cantar E agora, crianças A gente vai cantar uma outra música Tá bom? Pra finalizar a aula de hoje O que a professora vai cantar, crianças? É do tempo, ó Este aqui é a nuvem Quando está chovendo A nuvem Ela fica toda cinzenta Toda carregada Ela fica cinzenta E aí começa a sair várias gotas De chuva, da nuvem Aí por isso que vai chovendo Aí vai caindo as gotas E quando está sol Aquele calor Aparece o sol, né, crianças? E a professora vai cantar a música deles Do tempo Vamos lá, então Assim, ó O guarda-chuva abre Quando está chovendo O guarda-chuva fecha Quando o sol está aparecendo Abriu Fechou Abriu Fechou Abriu Vamos lá de novo, crianças Cantar essa música? Vocês gostaram, né? Gostaram sim, né? Vamos lá, ó O guarda-chuva abre Quando está chovendo O guarda-chuva fecha Quando o sol está aparecendo Abriu Abriu Fechou Abriu Fechou Abriu Abriu O guarda-chuva abre Quando está chovendo O guarda-chuva fecha Quando o sol está aparecendo Quando o sol está aparecendo Abriu Fechou Abriu Fechou Abriu Legal, né, crianças? Essa música do tempo Ou seja, né? Foi que nem a professora falou Quando está aquele tempo Muito triste Fechado As nuvens Elas ficam carregadas E elas ficam todas cinzentas E aí começam a sair gotas, né? Da chuva E por isso que começa a chover Agora, quando está aquele dia lindo Aquele céu azul Aquele céu amarelo Aquele sol amarelo O sol, ele é amarelo, né? Aí faz aquele calor Dá aquela esquentada, né, crianças? Crianças, por hoje é só Espero que vocês tenham gostado da música, tá bom? Um beijo no coração de vocês Fiquem com Deus E até as próximas atividades, tá bom? Tchau, crianças Tchau, família Tchau, família Tchau, família